Fala galera, beleza? Bruno Bari aqui começando mais um vídeo para o canal e galera se liga onde a gente tá mano Eventozinho top rolando, vocês já viram no último vídeo vários carros top e hoje eles estão aqui numa marina aqui em Itajaí Tá rolando um almoço aqui, eu já almocei rapidinho pra poder gravar os carros pra vocês E hoje eu trouxe aqui quem? Minha namorada que vocês sempre pedem nos vídeos Como tem muito carro diferente, muito carro bonito, muito carro importado, eu vou propor um desafio pra ela Ela vai ter que acertar o nome de cinco carros, vai ter que acertar a marca e o modelo hein Não vai adiantar, ah não, tem que acertar certinho, se tu acertar eu tenho um presentinho pra ti, te esperando Tá vendo essa camisa aqui? A camisa nova que já saiu lá na loja pessoal, o link vai tá aqui na descrição, vocês não podem perder Tem boneca, camisa nova e eu tenho um presentinho pra ti também É, não pode dizer o que é, é um presente, talvez seja uma camiseta, mas eu sei, tem que ver Vou mostrar o carro pra vocês e ela vai ter que acertar o nome dos carros Vou começar com mais facinho, que ela já, eu acho que ela já sabe qual que é E se tu errar, tá expulsa do canal, nunca mais vai aparecer em vídeo nenhum Tá fácil esse né? Nissan GTR GTR, mas qual ano, qual que é o modelo assim, a versão? R... 34 Não, não, 34 anterior, essa é 35, mas era o bônus Eu não sabia, não sabia É, R35, foi bem, foi bem, um pontinho acertou já de primeira Eu dei sopa nessa que eu sabia que ela sabia Próximo carro então, essa perua cinza Pode ser só a marca? Não, 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 tem que dizer o nome porque até tá escrito no para-choque aqui Não, Audi RS RS Opa Opa Sei Poxa amor Eu sou cega Ah, entendi Tá, esse não valeu também tá escrito, só valeu o GTR, esse não valeu Agora eu quero ver acertar essa Eu acho que essa aqui nem eu vou acertar, eu vou dar um chute Se eu não acertar não conta também, tá? Mercedes CLA CLA? É Não né amor, longe, chute longe Ó, é uma Mercedes, a AMG, não pode olhar atrás hein, não pode olhar atrás Eu vou acertar agora, eu vou olhar pra ver se eu acerto, vai lá Ó, é V12 Biturba, esse carro, é uma SL65 AMG Acertei? SL65 AMG É que eu já vi esse carro ontem Ah, não tem ganho Mas vou te explicar, é porque existe SL63, SL65, tem vários, é bem complicado essas Mercedes, é tudo parecido Pra mim é tudo Mercedes É Amor, e esse carro branco aí com a faixa azul? Quero ver se você descobre Vem mais perto, vamos olhar de perto aqui, pera aí Ó, ele tem a logomarca aqui, parece ser uma cobra E aí, conhece alguma, uma marca que é de cobra? Não sabe? Shelby Shelby Esse é um Dodge Viper Mas o Dodge é um carneiro, não é? Tchau Dodge, tchau, vou sentir sua falta Dodge é um carneiro? Que história é essa? Da Dodge Ram, tem um bicho na frente e não é uma cobra É que na verdade, meio que a Dodge aboliu a marca Dodge nesse carro e colocou só Viper E Viper é Vibora Vibora, sim Vibora que daí é cobra, então tipo, a logomarca que tem nesses carros é só Viper Eu sabia que era um Viper, mas não sabia a marca Sabia que era Viper Sim Mas se tivesse falado, o Viper tinha acertado Ah, mas pediu que marca que era, eu não sabia a marca Beleza, agora próximo carro, esse eu quero ver se tá certo, hein? Esse é difícil Carrinho vermelho, esse dá pra ver que é um pouco mais antigo, porque tem placa preta, né? Mas esse é fácil acertar A logomarca tu também já vê que ela é diferente É a mesma coisa A teu? Não, 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 é a mesma coisa do Viper É de uma marca grande, só que por ser uma versão exclusiva Ele tem a sua própria logomarca Corvette? Corvette, ó, acertou Qual geração que é? Eu também não sei, bora pro próximo Esse aqui ficou fácil, hein? Não sei Ah, pelo amor de Deus Porsche Aí tá fazendo feio, né amor? Tá fazendo feio na frente das câmeras? É um Porsche Não, eu sei que é um Porsche, mas eu não sei o modelo É o mais famoso Caimã Ai Eu achei que ela ia mandar tão bem, porque ela fala até inglês esse nome E hoje ela errou Não, é sério? É 9-11 9-11 Mas lá tem um também, só que ele é bem diferente Não, esse aqui é 9-11 Ó, esse aqui é o 9-11 carreira Esse aqui é outro 9-11, muito bonito por sinal Só que como já teve outro Porsche, esse não valeu Ahn Não, é claro Olha só que legal o motor, tá aqui exposto pra gente dar uma olhada Olha só Ó, tem um aqui diferente Esse aqui é fácil, amor, esse aqui é o Mustang, todo mundo conhece O que? Mustang só Não Ah tá, ó Próximo carro A velha vai Fácil demais A marca do Tridente Italiana, já dei a dica É a mesma Maserati do Educoff Ah, agora ficou fácil Ó, essa aqui ela não acertou É uma Maserati Ghibli igual a do Educoff Só que isso aqui é branca E é brasileira, é bem mais caro Ó, agora vamos pros carros mais importados Os carros mega luxuosos Quero ver tu acertar, hein Começando por essa laranjinha aqui Nossa, é uma diferente? Não, não, a laranja, não a branca A laranja Eu já andei numa dessa, já dirigi uma dessa Lamborghini Galhardo Não assiste meu canal, hein Galhardo Galhardo Não, ó, mas essa aqui ela é diferente Ai, não Ela é diferente essa daqui É... Ela é... Ela tem uma coisa especial Super leggeira Leggeira Ah, quase Muito boa, muito boa Não, mas tá certo Tá escrito aqui, ó Tá, mas eu não ia Super leggeira Só que eu não ia enxergar Agora essa branquinha aqui Essa ceia marca Ah, marca óbvio, né A Ferrari F Não, tem nada de F Três Começa com quatro Essa aqui é bonita Quantos números? Três números Começa com quatro E termina com oito 408 Ai, ai, pessoal Ainda bem que não tem ninguém olhando aqui Tá só nós Porque não é Tá passando vergonha Não ia passar vergonha E assim acertar Errou tudo Mas eu não tenho obrigação Errou tudo Errou 488 Por que? A placa Ih, é verdade Tem gente que faz isso? É uma 488 mesmo O cara botou na placa Não pensei nisso E essa aqui? Ó Quero ver, hein? Começa com quatro E termina com oito Vamos ver se tá na placa Puta merda É isso ali 458 Os caras avacalham com o nosso jogo Eles colocam na placa, mano Aí não dá certo Eu ia chutar mesmo Se tu não der essa dica Devia ter mostrado essa, Ferrari Aqui, ó O cara não botou o 458 na placa Pelo menos ela tinha uma chance, né? Ah, é a mesma? Eu ia chutar outra coisa Não é mesmo o carro? Ou nada a ver uma com a outra Claro que é igual Só que esse teto tá preto Então já muda? Agora essa aqui não tá escrita na placa Quero ver tu acertar Não tá escrito em lugar nenhum Aventador Mas como é que tu sabia? Que eu conheço essa Ah Foi falado antes Que palha Aí, ó Ela tá atrapassando Vocês tão vendo Ela captou tudo O que a gente tava conversando antes Decorou o nome dos carros E os que ela lembra Ela acerta Os que ela não lembra Ela erra Ela não sabe nenhum É complicado Mostrar pra vocês por dentro Aquele Lamborghini O painel dela, pessoal É uma coisa absurda Parece um avião, né? Cheio dos botões aí E o volante também Muito doido Se liga essa porta, galera Ela é a entrada de ar aqui, ó É muito grande A porta estilo Gaivota, né? Como você já conhece Nas Lamborghini Famoso E aqui atrás, galera O motor Que é sensacional Motor V12, mano E a cobertura aqui, ó De vidro, galera Essa cor laranja Achei muito bonita Mas dentro Falar pra vocês Eu não achei tão legal Assim, um interior meio laranja Não fui muito fã, não Agora, essa aventador branca Com interior vermelho Ah, essa daí tá Tá da filé Pega esse interior, rapaziada Todo vermelho Muito lindo Muito lindo mesmo Sério Muito bonito E o legal da Lamborghini Que o botão pra ligar o carro É essa chavezinha aí Igual no avião, cara É muito legal Ó, ela acertou só dois Valendo mesmo Não Valendo mesmo só dois Só foi dois que acertou Porém, eu vou te dar uma sopa Porque o presente já tá pronto Então, eu vou ficar guardando Eu vou te dar de qualquer jeito Mas ela tá em casa Mas eu não acertei mais que dois Mas roubou Não, as duas Lamborghini Eu não roubei Roubou Não, roubou Então, rapaziada Esse foi o evento DreamHoot Mano, só carro fraco, né Você também tem isso Só carro piada, assim Inclusive, eu tive a oportunidade De conhecer a Ferrari F40 e F50 A F40 até entrei dentro Acelerei Liguei o carro Mano, muito top Esse vídeo já tá no canal Dá uma conferida lá Que é demais Beleza, então, né Voltando pra realidade Agora, a gente tem que ir lá Buscar as minhas rodas Que finalmente ficaram prontas Para o 370Z A gente pintou Numa cor nova Elas já estão prontas E a gente tem que ir lá Buscar para instalar E aí, conferir o resultado final E ver se eu acertei na cor, né Porque a gente só sabe Se deu certo A hora que instala no carro Vê tudo bonitinho E aí sim, a gente tem certeza Então é isso Bora lá É, galera A ansiedade agora bater no ano Pra eu ver essas rodas prontas Sabe como é que é? A gente escolhe a cor A gente fala como que é pra ser Mas a gente só fica mesmo satisfeito Quando vê o resultado final Que é aí que a gente tem certeza Que a nossa decisão Foi a escolha certa Então vamos lá dar uma olhadinha Como é que tem as rodas Elas já estão prontas E tem surpresa pra vocês, pessoal Galera, a roda já tá aqui, mano Olha isso Rodinha toda preta Black piano E vocês estão vendo aqui A novidade qualquer, pessoal A palavra nismo Como vocês pediram da última vez Em destaque A última vez que eu pintei de branco Muita gente falou pra mim Pintar a palavra nismo, né De outra cor De preto e tudo mais Dessa vez eu fiz exatamente o oposto Eu pintei roda de preto E o nismo eu pintei de branco Com o detalhe do ou em vermelho Eu acho que ficou demais, galera Ficou um detalhe muito exclusivo, pessoal Muito exclusivo mesmo E pelo que eles me falaram Deu bastante trabalho fazer essa palavra nismo Porque eles tiveram que pintar Lixar, repintar Lixar, repintar Invernizar Vou mostrar um clipe pra vocês Pra vocês entenderem como é que funciona Bem, essa é a minha roda Que chegou desse jeito aí Toda zoada Meu Deus, tava horrível Primeiro então eles tiram o pneu, né Aí eles começam a lixar toda a roda Pra tirar os arranhadinhos As imperfeições E depois que tá tudo lixadinho Eles começam a pintar Com a primeira tinta Tinta preta Com a roda toda pintada de preta Então eles isolaram Somente na letra nismo Olha que trabalheira, galera E aí eles aplicaram a tinta branca Na primeira parte da logo E depois a vermelha Com várias camadas, né Pra ficar bem preenchido Mas a parte que mais atrapalha É depois que tá pintado Porque fica muita tinta Sobressalente, né Fica tudo meio borrado Como vocês tão vendo aí E aí tem que lixar muito Pra deixar bem fininho, né Como que a logo marca da nismo Realmente é É lixado muitas vezes E depois que tá bonitinho Prontinho É lixado de novo ainda A roda inteira Pra ficar tudo no mesmo acabamento E aí a roda fica preto Fosco Somente depois Ela tá toda lixadinha Bonitinha Que eles fazem a camada De verniz final Pra dar esse toque Estilo Black Piano E aí eles levam Para o forninho ali Para secar E a roda está pronta A gente vai montar os pneus Nela pra deixar prontinho Já pra instalar no 370Z E nos últimos tempos Vocês viram que eu troquei Muito a cor da roda Pintei de chumbo Pintei de branco Pintei de dourado Pintei praticamente Todas as cores possíveis Só não pintei de colorido Teve até verde na outra roda Não pintei essa Mas teve até verde Então acho que agora Dá pra dar uma sossegada Vou deixar essa roda preta Por enquanto O carro agora achou Essa identidade Potagem azul Roda preta E a gente vai parar De mudar um pouquinho Porque cansa Ficar trocando a cor da roda É trabalhoso demais Isso significa Que a gente vai precisar Cuidar dessas rodas Né pessoal Não pode arranhar mais ela não Tem que cuidar É igual o filho agora Toda vez que eu vejo Essa roda desmontada Sem o pneu Eu me apaixono mais por ela Porque olha o tamanho dela pessoal Parece uma panela De tão grande Tão larga Que ela é Olha só Olha a minha mão aqui pessoal É muito larga essa roda A cor da roda É aquele famoso Black piano E acho que vai combinar muito Com a potagem azul As outras rodas também Já estão prontas aqui Como vocês estão vendo Todas pintadinhas Já fazer a montagem Agora do pneu Pelo cuidado aí Para proteger a minha roda Os pneus já estão montadinhos A gente está passando Preitinho agora Para ficar bonito Ficar do jeito Botar as rodas agora Na caminhonete Rodinhas carregadas Já estão aqui na carroceria Da caminhonete E agora é só a gente Instalar no 370Z Para ver como é que vai ficar O resultado no carro Aproveitei a agradecer O pessoal aí Da Borracharia 7 Pessoal muito gente Boa Ramiro Sempre dando a maior força Sem as loucuras Que eu faço com as rodas Os caras manjam muito De pintura Então recomendo Para todo mundo aqui De Blumenau e região Galera Vale a pena vir aqui Trazer a roda Para pintar Porque os caras manjam Eles sabem o que eles fazem Tem equipamento especializado Tem mão de obra especializada Então eu indico Para todo mundo É isso então Chegou a hora de dizer Adeus para as rodinhas Verdes do 370Z Foi bom enquanto durou Para a gente fazer Uns driftzinhos Mas na questão visual O verde realmente Não estava agradando muito Eu estava com vergonha De sair com ele na rua As rodas pretas Elas já estão aqui E eu já estou instalando No carro Essa roda traseira Aqui já está pronta E vocês se lembram Que eu instalei Alguns espaçadores Aqui no carro Justamente porque a roda verde Ela é muito pequena Ela não entrava Então eu instalei Esses espaçadores Espassadores bem grandes Que fazem com que a roda Seja jogada para fora Esses espaçadores Pessoal Eu deixei no carro Eu vou instalar as rodas originais Com os espaçadores no lugar Vamos ver como é que vai ficar A roda traseira aqui Que eu já bati o olho Ficou meio exagerado mano Mas eu acho que vai ficar legal Ó a roda original Com o espaçador Ficou muito para fora rapaziada Meu Deus do céu Tudo bem que está em cima Do pedaço de madeira ali Ela joga mais para fora Vamos ver depois A hora que estiver niveladinho No chão Como é que vai ficar Vou instalar as outras 3 rodas agora E quando estiver tudo pronto Vou mostrar para vocês É rapaziada O carrinho está pronto Rodinha já no lugar mano Ficou top demais galera Eu curti muito As rodas realmente ficaram para fora galera Mas ficou legal Eu curti O carro ficou com uma cara mais brava Assim mais largo Ficou muito da hora mano Só tem um problema Agora como a roda ficou para fora Da caixa de roda Ficou para fora do paralama É como se o carro tivesse ficado Rebaixado Está pegando muito na lata Mas é detalhezinho Quem tem carro baixo Sabe como é que é Tem que cuidar Então faz parte Só para subir esse morro Que vocês estão vendo aqui O pneu pegou bastante Aqui na lata Que vocês viram Ficou bem pertinho Agora até já tirou Um pouquinho da plotagem E na dianteira Eu também coloquei espaçador Só que como a roda está virada Não vai dar para ver direito Eu vou olhar a roda agora Bem retinha Para vocês verem Como ficou para fora também A roda dianteira Ficou muito louco rapaziada Olha só A roda vem para fora Está parecendo até O carro de drift mano Mas essa questão De botar a roda para fora Tem uma dica legal Para as vezes Quem não quer rebaixar o carro Quando você coloca a roda para fora Dá a sensação De que o carro realmente Está mais baixo né Muita gente se preocupa Só em baixar o carro E a roda fica muito para dentro Fica feio Essa é uma dica boa Para o carro ficar com visual Mais da hora E o detalhe que vocês Tanto pediram né pessoal A escrita nismo Em contraste com a roda Então é isso aí rapaziada Deixem nos comentários O que vocês acharam Do novo visual do 370Z Agora sim Com rodas all black Black piano Sei lá o nome dessas rodas aí Digam lá o que vocês acharam E se vocês gostaram né galera Já deixa o like no vídeo também Para dar aquela força aí E valorizar Não se esqueça também De dar uma passadinha lá No Instagram da Borracharia 7 Comentar lá o que vocês acharam Do meu carro Vai lá fala Se vocês acharam legal Se vocês acharam feio Enfim Deixa o comentário de vocês lá Que os caras capricharam na roda Ele deu bastante trabalho Vocês viram aí Então os caras merecem Um apoiozinho aí Ai ai Não me canso de olhar Para esse carro É muito bonito Eu amo ele Eu só me toquei de um detalhe agora Está faltando a capinha central Eu estava pintando de preto Com aquele plastidip né Com aquele plástico Para depois se eu quiser mudar a cor e tal Só que eu esqueci de pegar Então está lá pintando Vai ficar assim sem Mas depois eu já coloco Vai ficar bonitão É isso aí Roda finalizada Vamos rodar aquela ediçãozinha top Para finalizar o vídeo Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.